Chegou o presente? No xixê e no ouvido do Pimentinha hoje. Chegou o presente, Pimentinha, pra tu e pra tua diva, óbvio. E cadê eles saem os presentes? Pimentinha, cadê os presentes? Olha a outra, tá olhando o ladinho, meu Deus. Olha a Pimentinha pulando. Cadê a Pimentinha? Escuta, pai aqui, ó. Parece que tá meio atrapalhada, Pimentinha. A Pimentinha não viu onde é que tá os presentes ainda, é? Que onde tá a Pimentinha? Aqui, ó. Que fio? Olha lá, homem do céu, que tá apresentada, homem do céu. Ó, vamos pegar esse aqui que o pai já abriu, que consigo aqui, ó. Opa! Quase se atrapalhou, meu. Pega a pequenininha. Vem, vem. A pobrezinha já tá minhadinha também com folha de presente. E veio pra ela também hoje. Vamos lá, Pimentinha. Vamos abrir isso aqui que chegou o presente de Pimentinha. Ajuda, Pimentinha, ajuda. Ajuda, Pimentinha, ajuda. O que é que chegou a Pimentinha? O que é que chegou a Pimentinha? Pau, pau. Pega a Pimentinha, pega. Pega a Pimentinha, pega. Tira aí, Pimentinha. Tira o bichinho. Tira o bichinho. Vamos ver o que é que é que chegou a Pimentinha. Homem do céu. Tipo um arara vermelha, homem do bico amarelo, homem do céu. Que coisa mais linda, homem. Olha aí, homem. Dá uma chacoalhada no dente, vamos ver. Chacoalha, chacoalha no dente. Chacoalha. Chacoalha. Que é bonita na arara vermelha, ó. Olha aí, ó. Olha aí, Pimentinha. E é do Pimentinha essa, Lúcia. E chegou também, ó. Esse bafão e o chacoalha do céu. Se tu tem um mau hálito, agora não vai ter mais, homem do céu. E ainda escrito ali, Pimentinha no céu, ó. É, dá para colocar o nome, né, do chacoalha. Esse aqui também, outra coisa aqui que eu não sei o que é, é de uso veterinário. Olhar de pidão. Olhar de pidão. Pimentinha. E mais umas coisinhas ali de brilho. Mas, ai, o Joveia, mas é pimentinha. Ó, isso aqui é para hidratar o focinho e os cotovelos, ó. Mas, ah, pimentinha. Não, não é fraco as pimentas, ó. Ganhou uma coisa lá de pimenta aí, ó. Mas tanto produto é de uma empresa aqui de lajes, né? É, de uma empresa aqui de lajes. Animal Republic. É do bairro Boqueirão. É, de lajes aqui, ó. Muito obrigado aí para vocês, tá? Pelo carinho aí com pimentinha. Vamos largar ali, vamos largar essa caixa que tem mais coisa aqui, pimentinha. Vamos lá. Qual que é essa aqui? Vamos abrir isso aqui, outra caixa aqui. Ah, a menininha já está ali alutando com essas coisas também. Vamos abrir outra aqui, pimentinha. Tem mais coisa aqui, pimentinha. Vamos lá, pimentinha. Vamos lá, porque a coisa enzebrou aqui que já saltou. Até lâmina de estilete para todo lado, homem do céu. A gente pode proteger com a mão, porque a pimentinha não meteu o cozinho aqui. Vamos lá, pimentinha. Vamos abrir outra aqui. Peguei ela aí, meu. Aí, pimentinha. Vamos abrir outra caixa. Vamos ver o que é que tem aqui, pimentinha, velho. Vamos lá, pimentinha. Vamos lá. Meu Deus, homem, coisa de Natal. Homem, olha aqui, homem do céu. Olha só. Será que você quer pimentinha, Luciana? Não sei, tem que ver. É, tem que ver. Tinha um cachorrinho que era para... Esse aqui, esse é para o pimentinha. Olha o pimentinha, que lindo. E esse aqui que é para a cadeirinha, não é? Ah, é. O cachorrinho que é para a gente. É, e esse aqui é para tu, mulher. Olha aí, arrasar, diva, velha. Ganhando presente, diva. Olha, chacoalha em dente, diva. Chacoalha, chacoalha em dente. Chacoalha em dente. Ah, e ela gosta também dos bichinhos. Olha o pimentinha. Olha o pimentinha. Não quer saber também, chacoalha em dente, gente. Pera aí, olha. Mas é esse cachorrinho que é dela, olha. Sei lá, depois nós vamos ver de quem é quem aqui. Só sei que estão os dois sacerdos e a mulher já está chacoalhando os dentes os bichinhos aí dela. Olha aí, olha aí. Olha, chacoalhando no dente já. É, os dois. Agora é uma festa, olha. Olha, e a mulherzinha vai de vestido verde, gente. Olha aí de vestidinho verde. Que bonita. Uma agenda aqui, olha, de dois mil e vinte e dois. Mas bota joia. Deixa eu ver aqui quem que mandou para eles. Pimentinha aí, família. Quem mandou foi a Nazaré Apolônio. Ela é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Muito obrigado, Nazaré, pelos presentes aqui para o Pimentinha, com a menininha dele, olha. A menininha que está mais influída do mundo, olha. Isso é, olha que linda que está hoje, hein, Felicida. Olha aí, olha. Vamos usar, né, Pimenta, tá? Chacoalha isso aqui no dente. Pimentinha. Pode estar com o que que deu na orelha. Chacoalha no dente isso aqui para nós. Aí, ó. Deu uma chacoalhada aí. Vamos dar uma brincada aí. Vamos animação, Pimenta. Para animar teus amiguinhos, o pai dos teus amiguinhos também. Para brincar com os teus amiguinhos. Que nem o pai brinca com o Pimentinha, que nem o pai brinca com a menininha, diva. Aí, a diva, ó. Já está chacoalhando no dente, já. Ó, diva, ó. Aqui, ó. Ela pegou essa... Chacoalha no dente, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Aí, chacoalha no dente, diva. Chacoalha, diva, velho. E Pimentinha chacoalha também. E vamos dividir as brincadeiras. Tem uma caixa ali, gente do céu. O pai fica tão empolgado com o presentinho das criancinhas dele que chegou a quebrar até o estilete. Está na onda, cabeça ruim e muito também. Vamos cortar aqui. Venha ver, Pimentinha. Venha, Pimentinha. Pule Pimentinha. Mais presente, Pimentinha. Mais, mais, mais aqui, ô meu Deus do céu. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Meu Deus do céu, homem. Olha aí o tanto de coisa, homem. Papai Noel. Papai Noel. Vem, homem. Mais distração. Olha, homem. Trava tudo com o Papai Noel, homem. Olha a diva com o lento em cima ali, ó. Olha aí, diva. Olha aí, diva. É, é, é. Esse que é o cachorrinho. É, é, é. Estrava tudo, diva. É com os dois, lá, diva. É com os dois, aí, ó. Ó. Mais o que tem isso aqui, hein? Ó, grita pra todo lado isso aqui, homem. É tipo uma onça. Tipo uma onça aqui, homem. Vamos ter que encher essa onça aqui quando eu ver o tamanho de estafigo. Olha aí, ó, Pimentinha, aí, ó. Olha, diva, aí, ó. Ai, sai, diva, né? Pega, diva, chacoalha no dente isso. Chacoalha, chacoalha. Olha aí, gente. Uma bolsa, palúcia. Ó, que linda. E esse aqui, o que é que é? Que linda a bolsa. Ó, tem um bicho aí, Pimentinha. Puxa, Pimentinha. Puxa, Pimentinha. Pega, Pimentinha. Pega, Pimentinha. Pega, um lobinho. Um lobinho. Pega, 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 pega. Pega, Pimentinha. Pega, pega. Puxa, Pimentinha. Puxa, puxa. Puxa, ajuda, pai, ajuda, pai. Ajuda, pai, ajuda, pai, ajuda. Ajuda, 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 ajuda. Aê, aê. Tô fazendo barulho já também. Isso aqui eu acho que é um... Ah, é um colete. Para nadar, um colete. Salva a vida. Salva a vida. Olha aí, homem do céu. É assim, um colete. Que lindo, homem. Olha, o Pimentinha já se pendurou aqui nesse de lindo. Olha aí. Meu Deus do céu. Um abraço, Pimentinha, bichinho. É incrível. Ó, acho que é pra você isso aí. Ah, esse aqui ela falou uma carteira pra mim e uma pro Felipe. Olha que linda a carteira de couro. Olha, hein. Linda, ó. Olha, outra carteirinha de couro também, ó. Muito lindas as carteiras. Uma pra mim e uma pro Felipe. Muito obrigado. Quem mandou pra nós foi... Quero ler aqui. Marlene e Tati, dos Estados Unidos. Ela mandou um cartão de Natal também. É, Marlene e Flávio. Ela é dos Estados Unidos. É. É, aqui tá Tati. Marlene e Tati. Leia ali, Lúcia. Eu não consigo ler em inglês aqui como é que é esse. O que ali? Ah, eu não sei também. É, dos Estados Unidos. Não pude entender. A cidade não entendemos ali. Se nós ler ali em inglês aí vai ficar meio... É. Meio estranho aí o nosso inglês, né, Pimentinha? Nós muito obrigada aí pelo carinho de todos. Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado, então. Ó. Olha aí, ó. Ó, Pimentinha. Que bonito. Tudo, homem do céu. O meu cachorro se chama Tali e a Maltese é da minha filha, ela disse. Se chama Luna. Meu Deus, apresenta aí ela. Aí, ó. Aí, ó. Chapai no dente, ó. Eu adorei. Chapai, Diva. Chapai. Aprenda. Muito obrigada. Vem com a Pimentinha junto aqui, ó. Vamos chapaiar de dois no dente isso aqui. Pega a Pimentinha. 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 Pule aqui a Pimentinha. Pule, pule, pule. Aí, ó. Pule aí. Ai, eu tenho. Carada aí de brinquedalhada, mulher. Ó, essa aqui já chegou divando já, ó. Já chegou famosa, mulher. Ó, hein. Ganhando o presente da Iada junto com a Pimentinha. Animada junto, né, Pimentinha? Tua cadelinha, né, filho? Ó, tua cadelinha. É do Pimentinha? Cadelinha do fininho. Caquinha velha, ó. Ó, papai noel. Ó, Diva, gostou desse, Diva. Gostou, estrala tudo. Diva, ele corrida. Aí, Diva, pega a Diva. Pega a Pimentinha. Pega a Pimentinha. Chacoia seguindo dentro. Chacoia, 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 chacoia. Isso, chacoia, chacoia. Pega a Pimentinha. Chacoia dentro, chacoia no dentro. Isso! Tem que fazer a festa, homem. Quando ganha uma apresenta eada, assim, de Natal, homem. Eu nem sei mais o que aqui é da Diva ou o que é do Pimentinha, mas é dos dois, ó. É dos dois. Quem recebe é dos dois, ó. Aê, mulher! Aê! Vamos chacoiar junto. Ô, muito obrigado, então, os fãs aí que mandaram os presentes para o Pimentinha e para a Diva aí. Um abração para vocês aí de toda a minha família. Muito obrigada. E um Feliz Natal para todos aí. Feliz Natal, já. Para todo mundo. Beijinho. Ai, meu Deus. Beijinho. Beijinho, eu quero brincar, pai. Amores.